Deixa eu ir É eu que vou bolar Mais uma bomba gigante Fogo no clave o meu grau E só quem é que me acompanha Eita porra Que cheiro de maconha Eita porra Que cheiro de maconha Eita porra Que cheiro de maconha Os moleque da zona Gosta mais do que lasanha Os moleque da zona Gosta mais do que lasanha Os moleque da zona oeste Gosta mais do que lasanha E os moleque da baixada Gosta mais do que lasanha E a rapa do interior Gosta mais do que lasanha E os moleque da zona oeste E gosta mais do que lasanha Vocês tão de brincadeira comigo? Comigo Eita porra Que cheiro de maconha 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 Os moleque da zona oeste Os moleque da zona oeste Gosta mais do que lasanha Os moleque da zona oeste Gosta mais do que lasanha Eita porra Eita porra Eita porra Do loja do somoautomotivo .com.br .com.br .com.br